Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Spyderco Autonations. Antes de ensinarmos a review propriamente dita, quero dizer-vos que o meu primeiro embate com este canivete não foi dos melhores. Depois de ter usado durante alguns meses a Spyderco Manix 2, ao passar para este canivete, achei-o arcaico, achei-o pesado, achei-o lento a abrir e achei-o talvez principalmente inseguro a fechar. Ao fim de algumas semanas de utilização diária deste canivete, aprendi a gostar dele e aprendi a perceber quais são os seus pontos fortes e porque é que tem o seu espaço na minha coleção. Aprendi isso tão bem que acabei por comprar uma versão quase igual do mesmo canivete. E só para vos mostrar que aqui no Piratices este canivete é tão bem amado, um dos membros honorários do Piratices já comprou dois destes canivetes. Um dos quais acabou por vender, a versão tradicional, a versão branca, e entretanto acabou por comprar um segundo canivete, uma segunda Spyderco Autonations com a lâmina ligeiramente diferente. Com esta review espero conseguir explicar-vos as razões que me levaram a deixar de estar apreensivo em relação à Tenacious e a gostar dela da forma como gosto hoje em dia, chegando mesmo ao ponto de ter que adicionar mais um elemento desta gama à minha coleção. Primeiro ponto da review, Filosofia de Uso. Já toda a gente sabe que uma novela serve para portar coisas, portanto não vale a pena voltar a referir isso. A Tenacious, com a sua filosofia de utilitária, de forma perfeita, de forma melhor que todas as outras navalhas da minha coleção. Porquê é que isto é assim? Isto deve-se principalmente ao preço relativamente baixo desta navalha. O que faz com que, numa situação de utilização abusiva, se ela se danificar não seja tão grave, é muito mais fácil substituir uma Tenacious do que uma navalha da gama de preços da Manix 2, em que já é necessário ter mais alguns cuidados com ela, por causa do facto de custar quase o dobro do valor. Quando falo na possibilidade de danos, não quer dizer de forma alguma que esta navalha seja construída de forma mais frágil que, por exemplo, a Manix 2. Pelo contrário, se tiver que as comparar, terei que dizer que a Tenacious é construída de forma muito mais sólida, muito mais robusta, que a Manix 2. O que quer dizer apenas é que, como é mais barata, é mais facilmente substituível. Se tiver que falar da qualidade de construção da Tenacious, terei que referir que eu acho que é demasiado bem construída, ou seja, é demasiado robusta para aquilo que se pretende, para a utilização normal de uma navalha. E isso vai afetar as suas dimensões e o seu peso. Ainda em relação à filosofia de uso, uma das filosofias de uso desta navalha em particular, a Azul, é colecionada. Esta navalha faz parte daquilo que a Spyderca chama de Sprint Run, ou seja, é uma espécie de edição limitada, em que é produzida durante um período muito específico de tempo e depois a sua produção cessa e não volta a ser retomada. Existe a versão azul, aqui em review, e existe a versão em verde, da qual nós não temos nenhum exemplar, que também é uma Sprint Run, ou seja, também é uma edição limitada. As versões punho preto com lâmina preta e punho preto com lâmina branca são as únicas versões de produção em série permanente, sejam elas na versão de lâmina normal ou na versão de lâmina híbrida com serrações até meio e lâmina normal, legume normal, daqui para a frente. A Tenacious mede 19,7 cm de comprimento total, fechada mede 11,3 cm, a lâmina tem 8,6 cm, tem uma espessura de 3 mm a lâmina, o Spidey Hole tem 13 mm de diâmetro, o que o torna mais difícil de operar utilizando luvas e pesa 117 gramas. Isto, se compararmos esta navalha com as dimensões da Manix 2, que são superiores em tudo, exceto no peso. Portanto, o comprimento total da Manix 2 é maior, o comprimento fechada, a lâmina da Manix 2 é mais espessa e apesar de tudo, é uma navalha mais leve, porque isto deve-se ao facto de a Tenacious usar longarinas de aço no interior da empunhadura para reforçar. Falando em aço, vamos focar-nos um pouco na lâmina. A lâmina desta Spidey Hole é construída no aço 80R3 MOV de fabrico chinês, que é um aço que a maior parte dos pseudomentendidos do Youtube tendem a não gostar. Eu pessoalmente gosto bastante. Gosto bastante deste aço, único e exclusivamente, porque é muito fácil de afiar e afiar quase até à perfeição. Com pontos negativos, este aço retei o fio durante pouco tempo, é necessário estar constantemente a reafiá-lo e é também considerado pouco resistente à ferrugem. É muito menos resistente à ferrugem que, por exemplo, o aço da Manix 2, ou seja, o CTS-BD1. É um aço relativamente mole, 58 na escala de Rockwell, 58 HRC, e é por isso que é mais fácil de afiar. Em relação à lâmina e ao aço, como se pode ver pelas imagens, é um aço que permite afiar-se extremamente bem, com uma excelente performance de corte. Na minha opinião, superior à da Manix 2, pode ser só o meu exemplar, não testei outros exemplares da Manix 2, mas já testei vários exemplares de Tenacious, todos eles extremamente afiados. Ao contrário da Manix 2, com esta, eu consigo isolar um único pelo e cortá-lo com o bico, como podem ver. Portanto, uma faca mais afiada que isto, é impossível. Numa escala de 1 a 5, dou 3 ao aço e só não lhe dou mais porque é pouco resistente à ferrugem. Eu, pessoalmente, nunca tive problemas de ferrugem. Alguns dos membros honorários do Piratizes que têm navalhas destas não tiveram problemas de ferrugem, mas no YouTube há vários casos documentados e por essa internet fora há vários casos documentados de pessoas que começaram a ter algumas manchas no aço e alguns sinais de corrosão, provavelmente derivados de maus cuidados ou de poucos cuidados de manutenção. A lâmina tem 4, numa escala de 1 a 5, tem o 4, é lhe dado principalmente por causa do design, que eu considero muito apelativo, por causa também de alguma ergonomia. Estas cerrações aqui em cima que permitem uma excelente tração, permitem fixar ali o polegar para fazer algumas atividades de corte. Não tem acerrações na parte inferior da lâmina, como tem, por exemplo, a Manix 2, já sujeita a uma review, o que a torna menos segura, como se poderá ver mais à frente. Lucidade de abertura e mecanismo de tranca. A lucidade de abertura, como podem ver, é irrepreensível, seja usando o método do polegar ou seja usando o método do dedo médio. É tão ou mais rápida que a Manix 2. Em relação ao mecanismo de feixe ou de tranca, o liner lock, eu pessoalmente não gosto dele, pelo facto de ter que se colocar o polegar na altura do feixe, numa posição onde potencialmente pode ser cortado pela lâmina. Isto não é apenas uma coisa teórica, um dos membros honorários do Piratices, proprietário desta Tenacious, já se cortou exatamente desta forma ao fechar a lâmina. Eu pessoalmente, como sou relativamente cuidadoso, nunca tive problemas, mas é muito importante termos isto em atenção. Há muitas pessoas que gostam do liner lock, eu pessoalmente não gosto do liner lock, acho principalmente inseguro. É uma lâmina de abertura manual, tal como todas da minha coleção, perfeitamente legal em Portugal. O facto de ter 8,6 cm também a torna legal para a utilização no dia a dia em Portugal, onde se podem ter canivetes com menos de 10 cm. Portanto, numa escala de 1 a 5, o mecanismo de tranca liner lock recebe da minha parte a classificação de 1, por considerá-lo o pior mecanismo de tranca de todas as navalhas da minha coleção. Não me interpretem mal, há pessoas por essa internet de fora, que gostam bastante do liner lock pela sua simplicidade, e que algumas delas o consideram inclusive o seu mecanismo de tranca favorito. Eu apenas não me sinto confortável com ele, e acho que há mecanismos muito mais evoluídos, e muito mais eficazes, e muito mais seguros. Nível de operação com uma única mão. Também devido ao fator de perigo do liner lock, recebe apenas 3, mas é perfeitamente utilizável, usando uma única mão. Portanto, consegue-se abrir perfeitamente, e consegue-se fechar. Em relação ao punho, ao material de construção e ao clipe, importa referir que o punho é construído em G10, e que tem longarinas de aço no interior da empunhadura. Uma destas longarinas vai funcionar como mecanismo de tranca, ou seja, como o liner lock. A qualidade de construção do punho é perfeitamente irrepreensível, é excelente, apenas o facto de ter as longarinas de aço no interior, contribui para aumentar bastante o peso. O clipe é posicionável em 4 posições diferentes, portanto, no fim da empunhadura, no início, e as mesmas posições do lado esquerdo da empunhadura. Isto permite transportar este canivete com a ponta para cima, com a ponta para baixo, tanto para canhotos como para destros. A minha posição favorita é esta. De origem, a Tenacious vem com o clipe nesta posição, portanto, para transporte com a ponta para baixo. Ainda em relação ao punho, o lanyard hole da Tenacious é muito mais pequeno que o da Manix 2, como podem ver, tornando-o muito menos prático, tornando-o muito, muito difícil passar uma dupla fiada de paracord por este orifício, enquanto que pelo da Manix é muito mais fácil, se faz sem esforço nenhum. Isto é também um ponto negativo da Tenacious. É também um ponto que pesa contra a Tenacious. Há pouco, ao falar das lâminas, não referi o facto de uma das versões que nós temos aqui para review ter uma lâmina híbrida, até metade com acerrações, a partir daqui, clássica, com gumo normal e clássico. A outra tem a lâmina também revestida a Teflon, preta, com o gumo clássico. Esta lâmina não se consegue ver bem no vídeo, mas já tem aqui algumas marcas de desgaste provocadas pela fricção, pelo corte de madeira nesta lâmina. O Teflon é muito resistente a químicos, é um material que reveste alguma das frigideiras que usamos nas nossas cozinhas, mas não é muito resistente à fricção. Numa escala de 1 a 5, o punho recebe a classificação de 4. É relativamente ergonómico. Não é tão ergonómico quanto o punho da Manix 2, mas é perfeitamente usável. E merece, por isso, uma boa classificação. Não tem arestas vivas que possam causar danos na pele, nos nossos dedos, nem estragar os bolsos, nem nada do género. Portanto, merece uma excelente classificação. Importa referir que esta Spyderco Tenacious tem a lâmina perfeitamente centrada no punho, ao contrário de alguns exemplos que já me passaram pelas mãos, nomeadamente, a minha própria Spyderco Tenacious in Black, na versão com punho preto e lâmina revestida a Teflon. Ergonomia. Recebe 4 numa escala de 1 a 5. Tal como já foi dito anteriormente, é ligeiramente menos ergonómica que a Manix 2 ou que é para a Militari 2, mas não tem nenhum problema grave de ergonomia que lhe mereça uma classificação pior. Durabilidade. 4 numa escala de 1 a 5. Só não tem classificação máxima porque o aço de fabrico chinês 8CR-13MOV não é muito resistente à ferrugem. Se não tivesse este handicap, recebia claramente 5. É muito bem construída e irá com certeza durar anos de utilização no dia-a-dia. Valor. Recebe 5. Por este preço, este tipo de qualidade é imbatível. O design recebe 4 numa escala de 1 a 5. Só não recebe o 5 porque é muito pesado. Se fosse mais leve e se não tivesse o mecanismo de tranca do liner lock, seria imbatível e receberia de certeza o 5. Nível de utilização tática. Recebe o mesmo valor que a Manix 2. É tão rápida a abrir quanto a Manix 2. É mais ou menos... É tão segura quanto a Manix 2. Tem uma lâmina com exatamente o mesmo comprimento que a Manix 2. Portanto, recebe o mesmo valor. Importa referir, mais uma vez, que um canivete não se deve usar numa situação de defesa pessoal. Deve-se evitar usar o canivete numa situação de defesa pessoal. Numa situação deste género, as melhores armas são aquelas que permitem manter uma distância do adversário. Ou seja, um spray de gás-pimenta, um taser, uma arma de fogo. E nunca uma arma que exija contacto próximo com o adversário. Na classificação final recebe 4 numa escala de 1 a 5 e por este preço quase que merecia receber o 5. A nível de concorrência temos a já falada Manix 2 Já a sujeita a uma review. Temos Futuramente a rever a Paramilitar 2. Temos a Bentsmaid Griptilian e temos a Bentsmaid 520 Presídio. Importa referir que todas as outras navalhas são bastante mais caras que a Tenacious e não necessariamente melhor construídas e não necessariamente melhores para uma utilização no dia a dia. A Tenacious é das melhores navalhas que tenho na minha coleção. É aquela navalha que qualquer pessoa deve ter no bolso como um instrumento utilitário para usar no dia a dia. Espero que tenham gostado desta review. Caso tenham gostado desta review por favor cliquem no botão gosto e lembrem-se não se deixem apanhar. e lembrem-se para o mesmo